Nesse vídeo eu vou te ensinar o jeito mais rápido de aprender violino. O jeito mais rápido de aprender violino é estudando devagar e com calma. Eu sei que você não queria ouvir isso, mas quando a gente começa, a gente tá começando a aprender, quer sair tocando as coisas, a gente acaba tocando de qualquer jeito, com uma postura de qualquer jeito, segurando o arco de qualquer jeito. Às vezes você vai ter dores, enfim, vai ter várias outras coisas. E aí o que vai acontecer? Vai ter que voltar lá e estudar de novo pra arrumar os vícios que você adquiriu porque tava com pressa. Então o jeito mais rápido de aprender violino é estudando devagar, com calma. Desde o início, segurando o arco muito bem. Desde o início com uma excelente postura. Desde o início com um bom som. Então lembre-se sempre, o jeito mais rápido de aprender violino é devagar e com calma. Se você gostou desse vídeo curto, se inscreve aqui no canal e deixa aqui seu comentário. Quem sabe eu posso te ajudar.